Fala galera do canal, beleza? Bom dia pra todo mundo, e hoje galera, nós estamos aqui dando entrada a uma roça de sorvo A gente esperou um tempinho pra começar a cortar ela, por causa que a gente ficou agarrado com o plantio A gente foi terminar ontem de plantar, e hoje a gente já está aqui iniciando o corte do sorvo Nosso amigo Zé Maria, falei errado, desculpa, nosso amigo Zé Maria está vindo aí, o Tratomássia, 4275 E já está quase cheio também, né pessoal? Ó Pronto demais, você está doido Ó Enquanto Zé Maria está nesse lado aqui, né? Está voando uns pedacinhos de sorvo já, ó Vocês podem ver Então essa parte aqui, o Pedrão está aqui, dando um jeito de um Parece um pedaço de galho dessa árvore aqui, que caiu no meio do sorvo, ó Aí se passar lá com a navalha, vai atrapalhar e Pode quebrar ela, com a navalha não, falei errado de novo, desculpa Com a siladeira, aí pode acontecer de quebrar uma navalha Então vocês podem ver ali, ó O pau é grande, né? Pode dar bobeira não Eles vão tentar empurrar com o Tratomássia E nosso amigo Zé Maria lá embaixo Não sei se ele vai Entrar em outra leira Ou vai descarregar Provavelmente vai descarregar, né? Porque as leiras aqui são muito grandes E rapaz, não vai não Ele vai entrar em mais uma leira Então vamos embora Ó Aí pessoal, ó Rapaz, eu achei que era um galho olhando daqui, mas É uma árvore, na verdade Que quebrou E vê a cupinha ali, rapaz, você tá doido Formiga, na verdade Ali no lugar preto aqui, ó Vocês conseguem ver, mas O trem tá feio ali, ó Isso que eu juro Rapaz, ele vai descer, vai levar embora isso aqui Ó Tá doido Carregou uma árvore no muque Senna, hein, pessoal Você tá doido Quebrou A gente tomou uns pés de sorgo aqui, né? No caso ele Mas tem muito problema não Não tinha o que fazer Não tinha como evitar, né? É bom se embora Mas a Maria vai continuar aqui E o Pia tá lá embaixo Carregando a árvore, ó Você tá doido Essa cena eu nunca vi, pessoal Aqui no canal É muita coisa assim Inusitada, né? Invenção Carregar a árvore No muque Mas sem problema não Tem que ser Tem que ser pau pra toda obra, né, galera? Fazer um pouquinho de tudo Porque é só assim que a gente vai pra frente, né? Ó O Zé Maria tá indo, né? Eu Cronometrei Na última Na última vez que o Pia tava indo Eu subi em cima do trator dele E eu falei Quanto? Eu vou falar assim Eu vou marcar quantos minutos dá Do início dessa carreira Até o final dela Gastou Três minutos, galera É Do início até o final Cortando essa leira Essa leira aqui, ó Só na ida Então Três Viagens Enche uma carroça Então Conta aí como Três a quatro, no caso Vamos botar quatro Em doze minutos Você enche uma carroça Daquela dali, ó Nessa leira aqui Doze minutos Uma carroça enche Pedrão Tá vindo aqui, ó Se ele vai começar A cortar aqui Ou se sobrou Um pedaço da árvore Né? Não fui formado Mas vamos ir Ih, ele me chamou Lá, rapaz Não vou acusar, não Simbora Parou aí Partiu Aí, galera, ó Bora Ó, galera Já tomassem lá na frente O nosso baltre aqui agora Vamos tentar acompanhar Aquele vermelhão lá, hein Aquele vermelhão lá A gente tem que andar desperdiçando Tanto que encheu lá Ó Aquele vermelhão já tá vendo o sinal E a roupa vai se carregando também Vamos embora Vão cortando assim, galera O soco tá bom Tá bonito E ó Tamo encostando no homem Cê tá doido Vou cortar esse bicho pra desenvolver aqui Vou cortar Se ele consegue cortar aí uma marcha mais rápida Ó Se liga na bica que sai, pessoal E quase encostamos nele aqui, ó Chegamos quase Quase junto, praticamente A diferença de uns 20 metros, né Mas tá bom Vamos aí É o Zé Maria, a carroza dele tá empurrando Vê Cê tá doido Cê tá bonita, né, galera É assim que nós gostamos Ó A nossa camisa é quase cheia, né E é só descarregando Cê é Maria, eu acho que nem compensa Em fazer outra camisa, não Tem que Se bem que aquela parte da frente ali, ó Falta completar, então ele vai fazer Ó Aí, galera Nosso amigo Cê é Maria Deixou a gente na frente, ó Então nós vamos cortando Enquanto ele Ele vem, né, depois E vamos cortar, né, galera Que o senhor gosta Tá bonitinho, hein E bora Que a água não para Ó Vamos ir fazendo, galera Devagarzinho Isso termina Né Leira por leira Nós vamos fazendo Vamos embora Cê tá doido Nossa carroça também Tá quase cheia, né, pessoal E nessa leira aqui Ela vai estar praticamente Empurrando Vamos pegar esse negócio É muito longe As leiras, né, pessoal As leiras são muito longe E por isso Elas enchem muito rápido também, né Cerca de 3 a 4 leiras Como eu falei no início do vídeo É o suficiente Pra encher uma caçamba dessa Com a carroça E vamos assim, pessoal Vou devagarzinho Tô falando um pouco Por causa que o barulho Né Da siladeira Pode atrapalhar um pouco Na capização do áudio Né, galera Então eu vou tentar falar o possível aqui Mas só que O barulho é muito forte Pode descarregar agora, né, galera O Pedral vai primeiro Ele vai terminar eu primeiro E já vai flotar E eu vou filmar Ele flotando E o Zé Maria logo após Beleza? Vambora Vermelhinho, vermelhinho E aí, galera Aí, galera Como a gente começou a cortar agora O Montezinho Tá apenas se formando, né Mais devagarzinho A gente vai dar corpo pra ele Né E vou deixar ele mais grande Né Agora tá vindo o Pedrão Pra descarregar E depois do Pedrão Vai vir o Zé Maria Ó Tá doido Se ele tá bonito Vou até se me aproximar aqui Pra vocês dar uma Molhada, ó Filé, né, pessoal Ó A sementinha Aqui é meio difícil de ver Mas tem uns lugarzinhos Que dá pra ver Igual aqui, ó Né Quando ele tá mais curtido Amarelo É mais fácil De observar a semente Mas aqui também dá pra ver Tá filé, ó Vocês podem ver O Zé Maria tá vindo Logo ali atrás Eu tô ouvindo o barulho do trator Pedro vai ajeitar um monte Enquanto isso E vida que segue, né, galera Simbora Ó Aquela ajeitada básica aqui, né Ó Quando o Pedro é ajeita O Zé Maria já tá aqui, ó O trator massa e ferro, só Vai deslutar também, ó Carrocinha dele Como é que tá Brinca Deslotada Até o Até não cabe mais Caiu um cadinho O Corpeiro já vai entrar em outra linha Enquanto o Zé vai Descarregar, ó Eita Vem Maria Simbora, hein Não saiu não, hein Galera, hein Vai ter que voltar de ré aqui A gente vai ter que ir Oxi Vou ir mais perto pra ver isso Ó Não desceu não Zé Maria Será que ir? Precisa dar uma força pro homem aí Ele manobrou, né, galera Ele vai tentar fazer de frente aqui Descarregar Caiu não, Zé Paz É assim difícil de deslotar Poxa Poxa, rapaz Difícil sim, pô Tá doido Foi, foi Foi Agora foi Galera Por hoje é só Se gostou Fica assim Um grande abraço E valeu, valeu Até o próximo vídeo